Fala pessoal, estamos de volta aí com vocês com mais um vídeo, mais uma aventura aqui na fazenda Jack Kids Olha aí, olha quem está ali, xerife geosta hoje Hoje nós vamos estar pegando um cavalo, esse cavalinho aqui que tinha chegado do pai do Gil Nós vamos estar trazendo ele para cá, porque aqui nós vamos estar trazendo esse boi Vocês lembram né, que ele chegou faz uma semana aqui Não percam o vídeo, se vocês gostarem deixa aquele like, se inscreve no canal quem ainda não for inscrito O fazendeiro está aqui como sempre dando uma olhada, quem está aqui é o Gil também O pai dele viajou, não está aqui com nós E hoje vai estar chegando uma vaca, uma vaca vermelha Essa vaca era desse rapaz aqui, xerife geosta Ele trocou essa vaca em um porco, daqueles porcos ali Aí ele vai estar tendo que levar o porco Essa semana eu acho que ele vai levar Mas por enquanto ele veio trazer a vaca, quem está trazendo é seu albino Aí já está chegando até ali, setoria está ali para receber Mas primeiro vamos estar tirando esse cavalinho dali Trazendo para cá, levando o boi para lá para espacear o lugar ali Se não ele vai querer, talvez, não sei, brigar com a vaca Vamos lá, fazendeiro está aqui, abre a porteira aí fazendeiro Está abrindo a porteira Fica aí de boa Olha o cavalinho ali Esse cavalinho é tranquilo demais O bicho é rebaixado Como é que vai fazer nada também, né? Rebaixado Olha o Gil só de boa O cavalinho já passou Cavalinho bonito Olha o Gil pulou, foi a seca O bicho é ruim mesmo Olha o seu cavalão mais bonito ainda do que o do parelho Do parelho, meu Deus do céu Merece uma cela, né? Um cavalinho desse Olha o tomo, vestido com panozinho Tem até que está tirando isso aqui Vamos estar tirando isso aqui Deita aí, cavalinho Vamos ver se a gente consegue tirar Não consegue nada Olha isso Nós vamos ter até que vacinar um gado E depois o gado colorido Eu acho que vocês se alembram Depois que a gente vacinar aquele gado, pessoal A gente vai ter que vacinar esses cavalos também Está dando um negócio de uma raca doida aí Vamos ter que estar vacinando para não pegar nele Olha, não saiu não Vamos deixar assim mesmo Vamos estar levando ele para limpar Ele está passando Guerreiro ali, olha Já está no seu cavalo Ele passou aqui Vai Ah, bicho Já passou para cá Ele vai ficar nesse confinamento aqui pouco tempo, pessoal Pouco tempo É só para ele se adaptar à mesma fazenda Não tem necessidade de estar muito tempo aqui, não Está deixando ele aqui Agora, fazendeiro, é bom o senhor vir mais para cá Porque aquele boi ali, ele é muito bravo, viu? Não é bom o senhor ficar por aí, não O senhor faz para cá Que daí eu vou estar pedindo para o xerife e o xerife e o xerife está atendendo ele E daí o xerife fica aqui também Esse bora para cá Isso É para que fique aqui Porque senão não vai dar muito certo não Xerife e o xerife, dá o senhor teja por ali esse boi Vou estar abrindo aqui a ponteira Olha o senhor tem gelo para um lado para cá E daí o menino tem gelo ali para o outro lado Para a gente estar botando ele lá dentro daqueles secados ali Olha o tamanho do xerife desse boi xerife Rapaz do céu Bicho, aí tem outro para chegar Desse mesmo Oxe, que boi da peste de grande mesmo, velho Onde é que danado que vocês arrumaram esse boi com as pontas desse tamanho Só um xerife desse sozinho já dá para fazer um berrante Esse é dos bons Vou comprar um desse para a minha fazenda também Porque Esse daí é difícil demais no cabocachá Pois é rapaz Esse daí é difícil Foi setor eu acho que comprou Sei lá Meia noite também anda comprando Ai bicho Ai bicho Ele não vai conseguir passar aqui não Nós vamos ter que estar tirando A cerca ali Eu boto esse fio da peste para pular para o cima Vamos ver se a cerca aqui Ela arranca aqui para nós Não arrancou Olha isso Arrancou Nem que nós concede depois não Ai bicho ruim Ai bicho ruim Olha Já foi direto em palinho Vai comer Olha o cavalinho O cavalinho é curioso Botou o pescoço para o que é raio Não vai para lá não Porque esse boi é brado Vamos estar fechando a cerca aqui Porque esse bicho é doido Vai que ele pula né Agora vamos estar indo pessoal Lá para olhar ali Chegar aquela vaca Deixa eu só fechar essa porteira aqui Para esse bicho não sair Vamos estar indo ver aquela vaca ali Está recebendo ela Que quem está lá sozinho é setoria Vamos dar uma ajuda para ele ali Para receber a vaca Para que eu vou estar passando ali Para o outro lado Para estar recebendo essa vaca Que o velho albino está trazendo Vou estar indo para ali Daí eu espero A vaca é bonita Viu fazenda Pois é É bonita demais Aí pessoal A galera está tudo aqui Se reuniram Para estar recebendo aqui a vaca Ela já vai estar chegando aqui No caminhão O caminhão vindo em meio Deus bateu de novo Vou ter que estar mandando Cortar essa árvore aí Porque está dando certo não Olha o caminhão já veio aqui Estacionar aqui Vamos abrir aqui O bag Vocês estão recebendo de primeira mão Vaca bonita E ela está bem Bem cheia Acho que essa vaca deve estar É prena Aí desce devagar Cuidado Olha que coisa maravilhosa Que está ela Rapaz do céu Bonita toda Só que hoje já estava aberto aqui Nem sabia que tinha uma aberta aqui Vamos estar fechando aqui A turma está só ali conversando Tomando um cafezinho do Tiringa Que o Tiringa fez o café para uma turma Olha aí A vaquinha está vindo aqui Eita Mas está fechado ali menino Se ele vai correr Corra ali xerife Corra ali xerife Fecha aí xerife Isso Pode fechar Eita Quebrou a pudeira xerife E agora Quebrou o campãozinho dela de cima Tem que mandar agora Conseguir Trazer alguém para conseguir Oxe Rapaz do céu Olha ela aí Vamos estar deixando ela aqui De boa Descansando O boi está lá também Não tem muito o que fazer O cavalinho O cavalo Isso nem quebra tudo ali E o caminhão está indo embora O bim está indo embora Com o caminhão É Agora eu vou lá Na fazenda Na casa Para Tiringa Servir mais um café Aí o setoria foi tomar um café O gilson foi fazer Os afazer dele E o xerife ficou aqui E aí depois o xerife Acho que no próximo Vídeo a gente vai estar Arrumando um jeito De estar mandando Naqueles punk lá Para o xerife Valeu Forte abraço Para vocês Olá pessoal Estamos aqui Primeiro vídeo do ano Hoje nós vamos estar Trazendo de volta Aqueles gados Que tinha ido lá Para o açude Você lembra? Olha quem está aqui O setoria já vai estar Vindo para cá Comemoraram o ano novo Tudo Ele vai estar ficando aqui Porque vai precisar Ter esse gado Nós vamos estar Botando ele tudo Aqui de volta Para depois levar Eles lá Para o curral O bichinho ainda está Conversando africano A outra está ali Nossa amiga Mimosa Nós vamos estar Outra hora Nós vamos estar Vacinando esse gado Pessoal Por isso que nós vamos Estar deixando eles aqui Olha quem está Trazendo eles ali É o ré albino Olha onde é que está O touro zumbi Vem no meio deles Vocês lembram Do vídeo Que ele estava lá No açude O pneu do caminhão Está meio ruim Olha eles vindo ali Aí nós vamos estar Desembarcando eles Tudo aqui Para depois estar Levando eles Lá para o capim Aí outra vez Nós vamos estar Vacinando Comprou as vacinas Tudo Cara Esse gado Deu trabalho E depois Vai estar vindo Também pessoal O boi da raça Gozeira Que nós pegou Eu e seu e ela Mas você já tem Deixar o like Daqui logo Se inscreve no canal Filho da peste Bando de filhos da peste Que não se inscrever Você vão ver O trabalho Que dá para fazer isso Aí encosta Esse carro aqui Aí o caminhão Chegando pessoal Está vindo Rapaz É bem com força Aí vaca Aí vai cober Aqui certinho Deixa eu só Arrumar aqui Direitinho Aí Vamos botar Seturi ali Ô seturi Está caindo de fraco Vai ficar aqui Porque Outra hora Ele vai estar tocando Esses bichos para lá E aqui O tiringa está aqui O tiringa está aqui Ele vai estar Arrumando depois O farelzinho Para os bichos comerem Eu estou escolhendo O lugar pessoal Aqui Onde é que eu vou colocar O torno de marcação Dos bois Depois já está chegando Aí no trator Eu acho que vai estar vindo Mas agora Vamos ali Vamos estar abrindo Para estar Botando os animais Aqui tudo em padério Aí pessoal A porteirinha já está aberta Vamos estar descendo Essas vaquinhas amarelas Aqui São muito legais Vamos estar descendo Elas aqui Vou botar a primeira Deixar ela ali Não sai do vídeo O bichinho aqui Está para a árvore A árvorezinha Que foi cortada Pessoal Fica aí no vídeo Para você ver Até o final Nós estamos levando Elas para ali Que tiringa está com medo Tiringa hoje Está com medo Vocês lembram Que ele sempre fica ali fora Olha o boi zumbi Olha o boi zumbi Querendo Ixi O boi zumbi Já fazendo Pai assado Olha Olha Meu Deus do céu Zumbi Tu é louco Zumbi Ô setoria Está ali setoria Cara Esse boi é louco O que é que Tu está fazendo Aqui boi Já foi correndo Agora pronto Eu já sei Qual é o interesse Dele Olha Já está indo Para brigar Vai lá atrás Setoria Cara Eu vou buscar Esse boi De volta É Tu tem juízo Não Zumbi É pessoal Vou deixar Setoria Indo Buscar Ele ali E voltar Aqui Terminando De descer As vaquinhas Toda vez Esse boi Dá prejuízo Eu acho Que eu sei O que foi Que aconteceu Para ele Estar nervoso Vou mostrar Aqui para vocês Olha aí Pessoal O motivo Por que Ele está nervoso Ele gosta Muito Dessa Vaguinha Africana E ela Pelo jeito Está conversando Com o touro Caroço De manga Por isso Que o zumbi Vai estar Revolteado Da vida Ele está Vindo direto De para cá Olha Olha Vixe Maria Dando cacetada Para entrar ali dentro Até quer Não entrar Quer quebrar tudo Meu Deus do céu Até ali Setoria Cara Boi Volta Para trás Volta Volta Tem lugar Nem aqui Não Rapaz Ele agora Está indo Para onde Está indo Atrás Da mimosa Olha Eita Agora ele está Ali conversando Com a mimosa Olha lá Setoria Para ele não Machucar A vaquinha Para esse Boi Tu me derrubou Cavalo Tu está Ficando Doido Esse Boi Está dando Trabalho É Boi Vamos Seguro 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 Direito A ele Me dá fé Deixa o boi Escapar Não Traz de roda Para cá Que a gente Está fruma Enquanto isso Roteja Essas vaquinhas Para cá Balen Ó O Tiringa Está chamando As vaquinhas Chamando As vaquinhas Para cá E está Trepado Com medo A vaquinha azul A vaquinha azul Da leite Vamos botar elas Para aqui Depois a gente Puxa elas Ali para o outro lado Que nós vamos Estar fazendo Como eu disse A vocês O lugar Para nós Estar vacinando Essas vaquinhas Tem mais Essa aqui Sai do vídeo Não Que a diversão Começou Agora Vocês não viram Nada ainda Olha Vai meu filho Olha Você também Está vindo aqui A porteirinha Que está fechada Mais uma Vindo aqui Agora vamos Estar fechando O câmbio aqui O câmbio vai estar Arregando Vai estar indo embora Vai estar Arregando o caminhão Agora a brincadeira Vai ser aqui Vamos estar botando As vaquinhas Para cá É minha filha Fica aí Tiringa está morrendo De medo Da raquinha Poxa Quanto isso Sete oreia Meu Deus do céu Sete oreia Não foi ainda Aí elas Estão Tudo aqui De boa Falta Uma Duas Três Quatro Cinco Falta cinco Opa Tu pensou Ali Poxa Elas estão Vindo tudo Do assunto Vocês lembram Que a gente Levou para banhar A porteira Ali quase Se abriu Tem que ter Cuidado Tem que ter Cuidado Ó Estão atrás Da O saco De farelo Ali Vamos estar Trazendo A vaquinha azul Essas outras Tem muito cuidado Com essa Azul Que é leiteira Bixabota Estada Aí nós Quando terminar De deter Essas vacas Para cá Pessoal A gente vai Buscar o Touro Zumbi Que fugiu Para ali Ele tem que Vim para aqui Para dentro Só que Para ele Vim Não dá Para ele Pular ali Olha como é Alto Ali é o desembarco Acho que ele vai Tem que passar Por aqui Pela porteira Mas vamos ver Já com o caroço De manga Ele se dá Bem Vamos lá Ver como é Que está Ele Ele está Aqui Chega Boi Passa Para o outro lado Boi Vá para lá Vá para lá Que esse boi Não presta Vá lá Para dentro Do seu Do sua moradia Abrir aqui Para ela entrar Pessoal Ó Vá para dentro Da sua moradia Fia Vá Que esse boi Não presta Esse boi Ela é mais Mais cheirinha É ruim de passar Deixa ela ler Vai boi Passa para cá U Ó Quer entrar De tudo que é jeito Pessoal E agora Pipa aí Ó Atabu Tu não vai quebrar tudo Boi Vá Vai carlinho Vai ver Rapaz Para onde é Que esse boi Quer ir Oxi Ai Vá Atabu É para cá o caminho Boi Ah pois Certo Se você não der jeito Você diria Que eu vou buscar É pelas unhas Esse bicho Boi Para dar trabalho Da febre do rato E da molesta Tentada Mas olha Eu vou ajudar A buscar esse bicho Espera aí Que eu vou pular Aqui para o outro lado Oxi Vai Se tu vier para cá Boi Vou te derrubar Tu vai ver só Abra o porteiro Ou essa Que eu quero teixeira Abra a porteira Tá bom Tiringa Vou abrir a porteira Tá Abrete Tiringa Aqui ó Deixe ele para cá Que eu não vou deixar ele passar ali Não Tá bom Vai Abra o Se tu me tentar Eu vou te pegar Eu vou te derrubar Tu não inventa não Tu não inventa não Quem não gosta Rapaz O boi está pulador Pessoal Viu aí Eita Peste pulador Vai Boi Entra ali Boi zumbi Está perto Vai Vai para junto dos outros Se tu entrar De brigar Tu vai ver Já derrubou os bichos Fechou aqui a porteira Abra Olha aí pessoal Já está começando A querer bagunça Pessoal Esse boi Ele é atentado Acho que esse boi É ver bicho O negócio não é fácil Com esse boi não Querendo pegar um cavalo De setoria Para o fim da força Agora comecei a ligar Com o vermelho Pessoal E esse Darra beijo Eita Sério do rato Derrubou o vaca Derrubou tudo Esse bicho está enfesado Hoje Abre Sai para Boi Viu com ele Que desmonteiro Pessoal Rapaz Olha aí pessoal Olha aí pessoal Caroço de manga Pulou Pessoal Eita Eita Agora ele Vai querer brigar Também Agora Ele deixou O outro Agora quer brigar Com ele Dando cabeçada Querendo entrar Vai quebrar a ponteira Meu Deus do céu Esses bois Não tem jeito não Meu Deus do céu Vai quebrar mesmo a seca O que é que eu faço agora Olha Engaixou as pontas Aqui agora Eita Meu Deus do céu Pessoal Se vocês gostaram Vocês se inscrevam No canal Deixa o like Que eu não vou gravar aqui Mas não Que eu vou tentar Apagar A briga desses Deus bois Se não vai quebrar Tudo aqui agora Pessoal Fazendinha do Jack Muito top No vídeo passado Nós estava vendo ali Guardamos milho Já até levaram o gado Para lá de volta Pessoal Olha aqui O menino está fazendo Queijo aqui Seu Raimundo Queijo bacana Mandou uns queijos Lá para a Barbie Que ela mandou Dois cavalos Até está chegando Mais um cavalo Dela aí para nós Olha os porquinhos Como é que está Tudo alegre Porco com força Na fazenda Logo a gente Vai estar vendendo Leitão Bastante leitão Na fazenda Olha isso aqui Pessoal O que está acontecendo Os bois fugiram Rapaz E pé de pano Está comendo Milho todinho Até já derramou No chão Cara Olha isso Vamos ter que Prender eles de volta E vamos levar A vaquinha nova Que tinha chego Lá para o pasto Para perto das outras Vacas Pessoal E vamos ver O que está acontecendo Com o demo O nosso boi Da cara preta Para isso Você já deixa Um like De vocês E se inscreve No canal Pessoal É chato Mas eu tenho que pedir Se inscreve no canal Para você não perder Os vídeos Que daí você Ia perder esse vídeo Olha aí Derramando o milho Todinho aqui Pé de pano Sai pé de pano Sai 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 Eu estava só Comendo milho Ali Mas por que Que você fugiu Pé de pano Ah é Porque O outro Também veio Eu pensei Que podia Quem é o outro Que tu diz Ali Nevoeiro Vai Nevoeiro Daí também Está comendo milho Tem gelo Vai Sai 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 Para lá Nevoeiro Rapaz Nevoeiro Botou pé de pano No mau caminho Pessoal Enquanto Corneta Estava trabalhando Aqui Carregando Mais milho Rapaz Está pesada Essa carga Aqui dele Na outra No vídeo passado Vocês viram Tanto de milho Que esse pobre Levou E está pesado Essa caia Seu Iele Está cuidando Das abeias Aqui Junto com Junto com Pedro Ali Acho que eles Estão bem Olhando Para tirar A mel Das abeias Mas é top Pessoal Vou botar Esses dois Bois Para lá E daí A gente Vai estar Vendo O que vai Fazer Com a Cavaquinha E com O nosso Boi da Cara Preta Mas não Sai do Vídeo Fica Até o Final Para a gente Ver o que Vai Acontecer Que a Fazenda Está muito Alegre É muito Animal E tem Muito Animal Para chegar Se inscreve No canal Para não Perder Os Vídeos Porque Senão Você Vai Perder Todos Os Animais Vão Chegar Vai 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 Olha Lindo Che Lingeiro Fica Aí Pessoal Que Bicho Lingeiro Da Peste Ó Agora Tu Foi Comer Milho Ali Né Agora Vamos Ver Olha A vaquinha Aqui Vamos Trazer Essa Vaquinha E Coloca Ela Aqui No Pasto A Nossa Dengosa Ela Ainda Está Aqui Depois A gente Vai Lá Buscar O Pé De Pano Olha O Gilson Deixa Vou Afastar O Gilson Aqui Um Pesso Fica Com Ela Indo Lá Para O Indo Para Pasto Ela Está Prenha Essa Vaquinha Viu Pessoal Tem Que Cuidar Bem Devagarinho Para Ela Não Se Machucar Olha Pega Ela Pela Orelha Vai Pela Orelha Rapaz Essa Vaquinha Não Sei Se Ela Está Prenha Mas Africana Derrubou Bezerrinho Africana Também Está Prenha Pessoal Logo Africana Vai Ganhar Bebezinho Bezerrinho Olha Isso Coisa Mais Maravilhosa A outra Vindo Ali Está Tudo Reunido Está Procurando Bezerro Dela Passou Por cima Da grade Dos negócios Do milho Ela achou Bezerro Dela O bezerro Está Comendo Ali Outra Também Procurando Bezerro Do lado Dela Que Que Vaca Louca Só Comendo O bezerro Da Mimosa Está Vindo Aqui Agora Ele Cansou De Comer Capinha Ali A Grama Vai Filho Ele Vai Mamar Ali E a Bezerrinha Está Correndo Aí Pelos Cantos Top Demais Né Pessoal Olha O boi da Cara Preta Está Animado Oxê O Demo Está Caído De Novo Tenta Se Levantar E Cai Vamos Tem Que Mandar O Seu Giov Vim Aqui Viu Seu Giov Tem Que Dar Uma Olhada Ali Com Demo Não Está Muito Bom Não Viu Olha Ele Aqui O O Chente Aconteceu O que Com Tava Tava Os Dois Rapaz Lá Comendo Um Vim Toda Do Pé Ah Não Vou Lá Agora Aqui Seu Juvão Está Indo Ali Eita Vou Ficar Aqui Encostado Mais Pia Mesmo Rapaz O Bicho Está Bom Mesmo Não Olha Justo Está Indo Lá Agora Pessoal Está Indo No Carvalho Dele Mas De Verdade Pai O Boi Está Caído Esse Boi Foi Caro Demais Esse Filho Da Peste Foi Cara Tenta Se Levantar E Cai Não Sei O Meu Amigo Vai Trabalhar Vai Levar O Meio Você Foi Contratado Para Trabalhar Na Verdade Comprado Comprado Compramos Esse Boi O Irmão De Ele Está Chegando Ainda Porque Os Outros Não Conseguem Pegar Esses Pesos Todos Bora Pé De Bando Vá Simbora Lá Para Coisa Que O Damon Está Ferrado Está Caído Lá No Chão Tá Bom Mas Não Se Vem Igual O Chaves O Louco Ele Vem Direto Aqui Para O Demo Só Levanta Demo Meu Deus Do Céu O 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 É Isso Até Pintado Está Indo Lá Pétinho Dele Para O 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 Pé De Mio Aqui Para Ressirar Esse Alegrado Pera Vou Botar Espiga De Mio Dessa Aqui Está Bem Para O O Dele Deixa Eu Pegar As Espigas De Mio Que Tem Ali Que Eu Putei Para Vaca Comer Vaca Não Comeu Tudo Pera Sai Dei Não Sai Dei Não Pera Aqui Duas Espigas Bem Na Boca Dele Para Ver Se Ele Vai Se Animar Se Animou Um Pouquinho Pera É Porque Ele Até Falou Um Pouco Pessoal E Caiu De Novo Vocês Escutaram É Porque Eu Toco Um Pouco De Oh Rapaz O que Será Isso Que Está Acontecendo Com Nosso Touro Demo Meu Deus Do Céu Olha O Amigo Dele Está Ali Vamos Deixar Aqui Para Ver Se Ele Vai Comer Botar Aqui Para Ele Comer Vou Tirar Esse Pé De Mil Vou Deixar Só As Duas Espigas Aqui Para Ele Levantar Que É Mais Fácil De Comer Está Meio Amarelado A Boca De A Coquita Olha O Zói Como Se Ele Quisesse Falar Alguma Coisa É Porque Eu Queria Somente Tomar Uma Água E Eu Comi Comida Quente E Tomei Água Ah Pessoal Põe Tinguir Deu Tinguir No Nosso Touro Vamos Ter Que Cuidar Chamar O Veterinário Correndo É Isso Se Você Ficou Até Aqui Você Não Inscrito Se